E como é que foi aquele momento ali, a sensação de ser expulso, depois o árbitro voltou atrás, o que de fato aconteceu ali no lance? Ah, boa, é bom estar falando com vocês novamente. Foi um lance ali muito rápido, onde a bola Matos ali foi atravessada, eu fui de encontro a ela, aí o Antônio ali, Antônio Carlos me travou e eu caí, né, aí eu acho que meu pé pegou um pouco no EF, daí ele fez aquela cena toda ali e o juiz veio e me expulsou. Aí no ano passado, contra o Santos também, ele deu um pênalti no último minuto, inexistente, e se hoje não tivesse o VAR novamente, seríamos prejudicados. Mas nós estamos acostumados com esse tipo de situação, o Atlético, a gente sabe que é um clube muito perseguido, não vou falar porquê, mas todos vocês já sabem que é um clube que faz e que é diferente, e tem todo o nosso apoio de nós, atletas, mas a gente fez um grande jogo, tivemos o controle da partida, a gente sabia que o Palmeiras, a jogada deles era bola para o alto, de lateral, ou bola parada, e ali num lance isolado, acabou conseguindo aquilo que eles queriam, que eles estavam o jogo todo falando com os juízes, conseguiram o pênalti e saíram o vencedor. Obrigado.